Ô galera, hoje no dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad, você acha que eu, por sorte, ainda não morri, eu estou preparado para coisas da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaioto, Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. Eles fazem pelo SUS também, esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e outras coisas. Na verdade, um é clínico e cardiologista e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também de família. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer e eu peço que venha igual de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima.